Música Daqui a pouquinho começa a Quinta Apis, a sexta mateada do dia do motocicleta. E nós vamos conversar com eles, é claro. Marçal, um dos representantes aqui da organização, de toda essa comissão que faz parte da organização da sexta mateada do dia do motocicleta. Essa hora já tem bastante gente aqui na praça, o palco já está praticamente pronto, né? Sim, já está montado. E algumas pessoas inclusive já passaram a noite aqui em Tapis, acampando, né? Já está na paróquia ali, que é onde é o acampamento. Já temos colegas lá, amigos, motociclistas, já estão acampados desde ontem, para o encontro de hoje. Que horas começa oficialmente esse evento? Às 13 horas começa oficialmente o evento. Lembrando que já tem amigos nossos, já estão aí. Já estão chegando também. Desde ontem já começaram a chegar o pessoal para a sexta mateada. Às 13 horas é o oficial. E o que precisa trazer para a mateada? Precisa trazer a cuia, a moto e o que mais? Alegria, é isso que a gente precisa, companheirismo, que é o que a gente está promovendo aqui. E a distribuição de erva mate vai ter aqui? A erva já é tradicional na nossa mateada, então é erva mate e água quente. E só tem que trazer a cuia e a bomba. E todo esse espírito é o que move o motociclismo, esse espírito de amizade, de irmandade. E a uma comunidade à parte. E TAP se tornou um dos pontos bem interessantes no estado, inclusive, né? Que tem essa participação de muitas pessoas aqui, né? Justamente. A sexta mateada, este ano, ela já foi um pouco maior do que foi o ano passado. Justamente para confraternizar mais, para trazer mais público, para mostrar a nossa cidade, que é tão bonita, né? E isso tende a aumentar ainda, cada vez mais, com o apoio que nós temos do comércio local. Na verdade, o patrocínio do comércio local e o apoio da prefeitura e da Secretaria de Turismo. Bom, ainda hoje tem alguns shows que acontecem aqui na mateada, né? A True Karma, Charles Busker, o que mais? É, Dr. Dog, isso tudo no sábado, de hoje. A partir das 19 horas, começam os shows, que é aqui no nosso palco, né? E amanhã, amanhã, justamente, amanhã tem mais duas bandas que se apresentam à tarde. Que é a Soda Clássica e a Vô Retró. E a Vô Retró, essas duas bandas são daqui de Tapes, né? São bandas daqui de Tapes. Bom, está em tempo, então, corre aqui para a Praça Rui Barbosa, a partir da uma hora, esse baita evento aqui, mas, como você já viu, a estrutura está montada e muitas pessoas estão chegando e todo mundo vem para Tapes, vem para a mateada, vem, porque aqui é a qualidade de vida que é morar em Tapes. É isso aí, agradeço. Aguardamos vocês. Uma boa viagem para quem está em viagem, que está chegando. Aguardamos vocês mais uma vez aqui em Tapes para participar conosco dessa sexta mateada.